Pai do Senhor, povo de Deus, casa de oração, sempre na fé, sempre na paz, mais um dia, mais um mês, estamos aqui iniciando o mês de março, né, o mês de março para a honra e glória do Senhor, sempre em oração, jejum, joelho no chão, é dessa forma que Deus nos dá vitória, a fórmula da vitória, do sucesso é essa, não tem outra receita, joelho no chão, jejum e oração, para vencer as tribulações, né, então, nós estamos pela fé, lutando, clamando, buscando, apresentando a vida de todos, nós não só oramos pelos nossos, oramos por todos, tá, por você que está assistindo essa filmagem, por você que segue as nossas páginas, você que acompanha o nosso trabalho, nas redes sociais, a gente faz questão de gravar essas mensagens, porque a gente não quer que fique só para a gente aqui, o que a gente faz, a gente quer compartilhar um pouco, a oração que nós fizemos, de quase 15 minutos, foi para Deus, então Deus já ouviu a nossa oração, e certamente ele vai levar a resposta para você, que está acompanhando esse trabalho, que crê no poder da oração, que pela fé crê que Deus pode te alcançar também, eu quero antes de estender as mãos aqui, profetizar sobre a tua vida, convidar quem estiver aqui próximo de Riachão do Jacuípe, agora nós estamos em Nova Fátima, já vamos realizar um clamor, uma reunião, agora às sete e meia, amanhã estaremos aqui em Riachão, às oito e às dezoito, e Salvador, às oito da manhã, então você que estiver por perto, quiser saber endereço, maiores informações, entre em contato com a gente, e nós teremos o maior prazer de orientar você, para que você chegue até nós, caso contrário, você não esteja por perto, procure uma congregação, uma igreja mais próxima de você, e busque a Deus, não busque a placa, busque a Deus, porque placa não salva ninguém, denominação não salva ninguém, pastor não salva ninguém, quem salva é Jesus, ele salva, cura e liberta, tá bom? Estendam as mãos aqui, povo de Deus, ó, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, Deus abençoe o mês de março, Deus abençoe o seu lar, Deus leve saúde, Deus leve paz, leve força, felicidade, prosperidade, Deus abra portas, que o mês de março seja melhor, melhor que janeiro e fevereiro, que você seja surpreendido, muitas surpresas da parte de Deus, Deus ele possa te entregar, tá bom? Que Deus ele possa livrar, guardar, proteger tua casa, tua família, e você que está desempregado, Deus possa abrir a porta de emprego, você que está falido, Deus possa restaurar o teu comércio, o teu negócio, Deus ele possa te dar dupla honra, bênção dobrada, que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira, é isso que nós temos para profetizar, determinar e ligar a tua vitória aqui do monte, tome posse, seja abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus te abençoe.